3, 2, 1, AÇÃO Olá a todos, então bem vindos a mais um vídeo aqui no canal Michardes da Comunicação, hoje vamos falar de rancho folclórico. Eu participo no rancho folclórico da Casa do Povo de Vila Nova de Milfontes há 9 anos e vou-vos contar um bocadinho da minha experiência. Os ranchos são constituídos pela tocata que tem acordeon, pandeireta, sininhos e tambores. Os trajes representam mondadeiras, pescadores, ninhos da escola e a sociedade alta. Muito obrigado! Obrigado a todos por terem assistido ao vídeo. Em meu nome, da Carolina, da Vitória, da Rita e da Isabela, despeço-me dos 15 vídeos obrigatórios que tínhamos para fazer à disciplina. Fiquem agora com a extra-retrospectiva. Tchau! Meninas? Oi? Já podem começar. Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo do nosso canal Michardes da Comunicação. Pois é, mas o surrealismo não é só Salvador Darlene. E vamos fazer a nossa primeira tattoo. Vamos? Bora! Bora! O filme acaba de uma maneira que eu acho muito forte e é mesmo muito bonita. Hoje nós estamos aqui no Campos da Penha para fazer uma demonstração artística e vamos convidar pessoas a participar. Hoje voámos um bocadinho mais alto e deixámos Faro e viemos parar a Lisboa. Vamos ver o que é que isto vai dar. É tão penteado. A Lisboa era muito penteado. O que é que é dizer quando sente? Fica sem alma nem fala, fica só inteiramente. Hoje temos aqui na exec, estamos muito fáciles hoje, o que é que é a arte para elas? Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho